e aí pessoal boa tarde onde nós estamos aqui mais uma vez aqui ó mercado de são paulo aí para apresentar pra vocês mais uma vez vamos no bar do mané vamos lá dar uma passeadinha lá e se você chegou aí mete um vídeo no like e se inscreve no canal vamos lá conhecer o mercado vamos estar mostrando aí para vocês e vamos lá no bar do mané aqui ó comer um lanchinho bem aqui na frente já tem uma recepção aqui ó olha os lanchinhos aqui ó e vamos até lá mostrar para vocês beleza vamos lá e aí pessoal estamos aqui já no mané aqui a gente vai pedir o cardápio ali vamos dar olhada ali para pedir uma cervejinha e vamos pedir hoje um varia um pouquinho, vamos pedir um pastel de macalhau, pastel frio, vamos ver os cardápios ali no mar aqui tem uns cardápio aqui ó com os valores aqui ó pedi um pastelzinho aqui hoje campeão ó vou pedir um pastelzinho e aqui no mercadão aqui ó bem na entradinha aqui no anel o banchinho ali de carne seca e caprichada hein o bicho é grande aí daqui a pouco tá chegando eu mostro pra vocês aí aqui no Mercadão de São Paulo aqui vem aqui conhecer beleza e já vou pedir para você que chegou aí no vídeo aí se inscreve aqui deixa um joinha e comenta aí o que você acha do Mercadão aí tem vontade de conhecer beleza vamos lá a cervejinha já chegou aqui ó canelinha de pedreiro vamos tomar uma canelinha de pedreiro agora aí e aguardar o lanche aí ó que delícia hein tem aí que sai um caprichado ó o lanche tá saindo aí ó e agora vou tomar uma cerveja lá o Mercadão e adivinha que chegou aqui ó ó vou postar aqui pra vocês verem ó e aí pessoal aqui ó ó ó ó ó ó esse é o lanche aqui do Mercadão ó depois eu vou tá mostrando pra vocês o de mortandela também e super atendimento aqui ó super bem aqui ó no bar do mané aqui ó do ele aqui meu amigo aqui e ao segundo ano que eu vim aqui filma aqui beleza e aí e aí pessoal tamo aqui no Mercadão aqui com o Willa que é o filho do proprietário aqui e vai falar um pouquinho sobre o bar aqui o bar do mané aqui que faz os lanches tradicional e fazer um convite para vocês aí não é não Willa? a gente tá aqui desde 1933 aqui no Mercadão primeira lanchonete do Mercado fazendo o melhor sanduíche de mortandela aqui no Mercadão queria convidar vocês aqui pra dar uma chegada aqui e experimentar nosso lanche nosso pastel com certeza vocês vão gostar o pastel tem o pastel de bacalhau ali né ó é muito bom muito bom um lanche de mortandela aí que eu comi aí hoje eu comi um de comi não vou levar porque é muito grande só comi metade de carne seca é muito bom mas vem conhecer aí e fazer uma visita aqui ó no bar do mané bar do mané isso aí e aí pessoal vou andar aqui e mostrar um pouquinho do Mercadão pra vocês aqui ó aqui ó e aí rapaziada deixa o like hein deixa o like aí no vídeo aí ativa o sininho viu olha isso aí ó esse daqui vamos fazer uma propaganda dele aqui agora depois dessa ó aqui ó você vim aqui no Mercadão aqui ó conhece a banca como é seu nome? Jefferson Jefferson conhece a banca do Jefferson aqui ó olha aí é perto do mané ali ó tá vendo? o mané é onde eu tava e se só dar uns passinhos já tá aqui no do Gerson ali isso aí vamos lá vamos lá conhecer o Mercadão valeu valeu brinca só vamos subir lá em cima agora conhecer a parte de cima aqui ó centro por aqui e vamos lá e aí pessoal chegamos aqui na parte de cima aqui ó tá mostrando pra vocês aqui os restaurantes que tem aqui em cima só pegar aqui ó e aqui tem uns burrifadores aqui se tiver muito calor também ó tá né? tá legal aqui ó segundo piso aqui do Mercadão pra lá tem mais né se você quiser comer um lanche aqui em cima que é bem legal também e lá embaixo legal é isso aí pessoal chegamos aqui ó na parte de cima do Mercadão aqui que eu tava mostrando pra vocês e ó os restaurantes aqui ó essa parte de cima tem mais restaurantes tá vendo? que serve de lanches também e vale a pena conhecer o Mercadão beleza? vamos andar mais um pouquinho aí vamos lá eu tô aqui no Roca Bar aqui ó vou mostrar pra vocês bem aqui do lado do Roca Bar tem um um quadro aqui com as pessoas todos os famosos que vieram aqui ó olha que legal aqui são todos os famosos que vieram aqui ó como eu não conheço muita gente famosa né mas vamos ver aqui esse aqui eu não sei quem que é esse aqui também não sei quem que é esse também eu não sei quem que é ah esse aqui eu sei esse aqui é Edmundo 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 mas tem bastante gente famosa aqui Sérgio Reis ó vamos ver o pessoal famoso que veio aqui conhecer o Mercadão você tem que vir conhecer também aqui ó o meu lanche com mortanela isso aí vamos lá agora a gente vamos ali ó vamos na banca de fruta do amigo meu ali embaixo ali vou mostrar pra vocês aí aqui perto da saída aqui depois de ter comprado o lanche depois de ter entrado o Mercadão comprar umas frutas aí é isso aí parece nós aí a banca aí a banca aí qual é o nome da banca? frutas fat frutas fat vem conhecer pessoal não sei o que você tá falando mas vem pro pessoal se você vim pro térreo de cima aqui pro segundo piso aqui vem próximo segundo piso aqui beleza? vamos lá vamos mandar mais aí vai lá irmão Amazon aqui frutas e a gente vai provar aqui um bombom de Dubai aqui ó morango com tamara vem aí conhecer aí viu é o prato chefe do Mercadão quem vem no Mercadão não comer tamara com morango não vem no Mercadão espetáculo muito bom hein muito bom hein vem aí provar aí conhecer o Mercadão e vou dar uma frutinha gostosa aí beleza? aqui ó Amazon aqui com frutas exóticas vou dar uma frutas da hora pra vocês é aí pessoal isso aí comemos um lanche aí conhecemos o Mercadão e vamos sair na chuva aí agora aí ó ó aqui é a Avenida 5 de Março e lá é a Galeria Pajé e aqui bem de frente aqui próximo da Galeria é o Mercadão encerrando o vídeo aí espero que você deixe um like no vídeo curte o vídeo comenta aí venha conhecer o Mercadão beleza? vamos lá até o próximo